Fomos para São Paulo, ter um almocinho na casa da avó, que o almoço de avó com certeza é o melhor almoço do mundo, e depois tivemos alguns compromissos em São Paulo. Galera, olha que drink mais lindo do Starbucks, chama Pink Drink. Eu nunca pedi esses drinks do Starbucks, o povo é obcecado, é a primeira vez que estou pedindo. Bem gostosinho, mas o Instagram fez um marketing tão bom que o logo é algo instagramável, a embalagem é bonitinha de tirar foto, tudo é marketing. Já tomei um banho, já me arrumei e vou reagir às suposições sobre mim que vocês me mandaram lá no Instagram ao longo desse vlog. Já é o próximo dia, e é a partir de agora que elas, né? E nesses próximos dias eu vou me dedicar muito a um curso que a Stephanie a gente investiu. Olha isso gente, eu não consigo sentar na mesa e não pôr a Emily aqui, ela precisa sentar junto quando eu como, quando eu estudo, se eu sento na mesa da cozinha, ela precisa sentar também. Então eu já preparei aqui o meu material pra começar esse curso, eu acho que são 40 horas de material, se eu não me engano, e é um curso muito bom, muito intenso, e é focado ao marketing digital. Pós-almoço eu tava tentando dar uma arrumada na mesa do escritório, essa mesa é muito grande, porém sempre acumula coisa, caixa, recebido, daí a gente deixa ali ó, então ali é uma área, uma área que não é uma referência. Daí agora eu vou ligar esse incenso, que eu vou continuar os meus estudos. As mulheres de lá colocam isso na roupa, sabe, colocam o incenso perto das roupas, é um perfume, de verdade, não é cheiro nem de incenso, é cheiro de perfume. Olha isso, adoro. Sincera, dedicada, companheira e mimada. Olha, eu vou ter que concordar com todas. Pretende noivar este ano. Na verdade, eu não tô com a minha aliança agora, mas eu noivei em 2020 na Capadócia, num passeio de balão. Não sei se o noivar seria casar, mas se for casar esse ano, eu não vou casar não. Eu acho que você ama ler, mas não fala muito sobre isso nas redes sociais. Vou ser bem sincera com vocês, eu gosto de ler, mas eu não sou uma pessoa que lê rápido. Eu gosto de ler à noite antes de dormir, então depende do meu cansaço. Se eu leio um pouco e já que eu tô cansada e durmo, eu acabo tendo um ritmo mais lento. Mas esse hábito eu adquiri faz um mês. Porque antes eu só fico no Instagram à toa, só ficava no Instagram, nas redes sociais, à toa mesmo. E, assim, a gente precisa ler, o ser humano precisa ler. Ficar na internet tanto tempo machuca a sua visão. É uma coisa que vai deixar a sua cabeça cansada, a troco de nada. Então, assim, obviamente que acompanhar pessoas certas, elas contribuem, mas também tem um tempo, né? Você não pode ficar o dia inteiro nas redes sociais. Se estressa fácil. Olha, estar na internet, produzir conteúdo, você precisa ter muita, muita paciência. Porque é muita pergunta que te irrita, assim, sabe? Pergunta sem noção. Muita gente pedindo, perguntando coisa que você já explicou, tipo, no próprio story ou no próprio vídeo. Então isso contribui pro meu estresse, né? Minha ideia era uma ideia muito massa. Uma área onde o tempo para pra você não... Bom, gente, dei uma pausa nos estudos. E eu sei que muita gente vai perguntar que curso que eu tô fazendo. Emily, é um curso de um cara muito famoso, chamado Érico Rocha. A gente comprou esse curso, vai fazer um ano. Só que esse curso, a gente pagou 7 mil reais. E eu não assisti o curso inteiro. Quando eu comprei, eu assisti algumas partes, mas eu não consumi ele intensamente. Pra seguir tudo passo a passo. Então agora eu tô fazendo uma coisa muito intensiva. Porque depois de um ano eu não tenho mais acesso a esse curso. E o que ele ensina basicamente? Como faturar 6 em 7. Que é 6 dígitos em 7 dias. Ou seja, mais de 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Então é um curso muito bom. Tudo que eu já segui dele e dos poucos conhecimentos que eu falei que eu assisti o curso meio fragmentado. Trouxe muitos resultados pra mim. Realmente é um curso muito bom. Então esse curso eu vou usar tanto pra fazer lançamentos, quanto pra colocar o conhecimento do curso, processar e adaptar pros meus alunos. Que também querem crescer no Instagram, querem vender coisas. Realmente é muito rico e ensina de tudo. Agora gente, eu vou fazer uma panquequinha. Na verdade a panquequinha era pra ser fit, mas eu coloco banana. E acaba virando uma textura bolo. Mas mesmo assim, tem whey, tem proteína, não tem açúcar e não tem glúten. Então ainda é fit. Achei que você fosse mais velha pela maturidade. Puxa, obrigada. Ainda bem que não é pelo estado, né? Odeia salto alto. Eu acho lindo. Inclusive quero comprar. Mas eu não consigo usar porque eu acho muito desconfortável. Eu sou aquela pessoa que preza pelo conforto. Mas eu acho lindo. Tenho um pouco de preguiça de se arrumar. Ainda mais agora na quarentena. Assim, muita gente fala que você é muito desleixada. E daí quando eu fui pra Dubai, que eu fiz viagem. Que daí eu fazia, secava o cabelo, passava maquiagem. Porque eu tava viajando, né? Aí algumas pessoas falam, ah, só se arruma quando sai. É gente, é isso. Eu fico em casa, trabalho em casa. E eu sinto que existe muita pressão na mulher. Tipo, ela tem que ser maquiada, estilosa, não sei o que. Enquanto um homem, ele só precisa pôr uma roupa. Não precisa passar maquiagem nem nada. Que ele não leva fama de desleixo, né? Eu acho isso um pouco injusto. E isso vem das próprias mulheres, né? O que é bem triste. Olha, então na receita é meio que um bolinho de chocolate. E é literalmente whey que eu uso. Whey de chocolate. 15 gramas de farinha de aveia. Um scoop de whey. Coloco um pouco de leite de amêndoas sem açúcar. Tudo aqui que eu coloco é sem açúcar. Um ovinho, vou quebrar e colocar aqui. Tecnicamente, isso aqui é o que a nutricionista passou pra Stephanie. Eu tô roubando a dieta dela. Roubando, mas também não segue, né? Só segue a parte de comida. Daí eu vou amassar a banana aqui no prato. E gente, essa receita, ela tem muita proteína, né? O ovo, o whey. E a proteína, ela é muito boa pra trazer saciedade. Então, eu almoço e eu sentia muita vontade de comer açúcar, comer doce. À tarde, me dava vontade de comer o mundo. E aí, seguindo essa receita, eu parei de consumir açúcar. Só de vez em quando, né? Uma ocasião ou outro, aniversário. Por exemplo, hoje é aniversário do meu pai. Minha mãe comprou bolo. Não sei se vou consumir, mas não é uma coisa que eu... Antes, eu comia todo dia. Na Turquia, eu comia açúcar todo dia. Sobremesa todo dia. Eu e o Ibrahim, a gente engordou horrores. Desde o começo do relacionamento. Agora, na frigideira, eu vou espirrar um pouco de óleo de coco. A panqueca. Eu virei, mas eu virei um pouco antes da hora. Mas olha, por causa do fermento e da banana, ela fica com essas bolinhas aqui. Gente, eu adoro essas bolinhas. Não sei, me dá um... Tem gente que tem trifobia. Eu tenho o oposto de trifobia. Eu gosto. Daí, para comer a panqueca, eu coloco geleia em cima. E a geleia que eu uso, essa geleia aqui, gente, ela é maravilhosa. Ela não é baratinha. Mas ela é 100% de fruta. Olha só. A Sérgio está fazendo a mesma receita, mas sem a banana, porque ela é fit, né? Então, já que hoje é o aniversário do meu pai, a gente vai preparar uma pequena surpresa, né? Já que não pode sair nem fazer festa. Olha, meu pai vai fazer 25, o jovem ele, né? Mais jovem que a filha. Mais jovem. É Benjamin Button, ele. A Emily vomitou no tapete da Stephanie hoje. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que ela aprontou hoje. A casa toda. Ela vai lá bem no tapete. Justo um tapete turco importado da minha irmã. Minha irmã. Você teve que levar para a lavanderia? E quanto você gastou, mãe? 140 reais. 140 reais. Quem vai pagar por isso? Como você vai pagar por isso? Seu trabalho de influencer? Como você vai pagar? Eu não sabe dar maior. Qual? 30 dias. E 30 dias para entregar. Só porque está gravando e vai chegar. Mas a gente ama a Yela. Mesmo fazendo coisas que a gente não gosta, né? A gente vai continuar amando. Olha, vai ser uma festa bem brasileira. Coxinha, bolo e o que mais? Quindim. Quindim, velho. Não de desenterrou o quindim. Brazilian party. Parece uma festa infantil, né, mãe? Uns amendoim. Uns amendoim. Como é que é? É. É pique? É pique? É pique? É pique? Ah, muito bem. É hora. Olha, essa dica é só para quem gosta de Instagram, de YouTube, quer criar um canal, quer aprender a ganhar dinheiro com isso. Segue o nosso canal que a gente abriu, que é o Influencer Studio. Olha, esse canal aqui. A gente está com quase 7 mil inscritos. Ontem eu postei, anteontem eu postei o nosso primeiro vídeo mesmo. Que esse aqui era podcast, o resto que a gente tinha postado era live. E aqui tem o nosso primeiro vídeo, que eu dou oito truques para você que quer começar um canal, mas tem vergonha, não sabe o nome, colocar. Eu dou todas as dicas aqui. Então, assiste lá, tá bom? E se inscreve, se você tem interesse, obviamente. Olha que capa linda que eu fiz. Dediquei bastante. O caçolinho morreu. Moleu o caçolinho. Gente, como eu consigo enfiar a cabeça no meio desse pano? Vem. Olha a minha pantufa. Caçolinho, você está vivo, caçolinho? Não quer saber de mim, não? Vamos. Vamos na nanabeta, vem. Vamos na nanabeta. Vamos na nanabeta. Vem. Eu não aguento você, não. Eu não aguento. Vem, vem. Acabei de treinar aqui. Agora eu vou fazer shiitake na frigideira. É só você colocar o shiitake e azeite. E fica gostosinho. Daí, quando você termina, coloca um salzinho, um limão. Foto dela. Eu tiro quantas fotos eu quiser do seu corpinho. Eu tiro tudo. Já tomei banho. E a Stephanie, ela fez um procedimento que ela vai mostrar lá no canal. Vou mostrar o postinho dela. Daí vocês vão tentar adivinhar o que ela fez. Tadinha da Tephon. Gente, só Deus sabe que eu sofri ontem, viu? Tadinha. Vocês sabem que eu sou do campo, né? Então... Gente, fiquei tão feliz. A Stephanie tá tão feliz com o procedimento dela. Que eu fiquei feliz por ela. Suponho que você não tenha muitos amigos de ver frequentemente. Verdade. Tem amizades que eu já tive que exigiam que a gente sempre saísse, que a gente sempre se ligasse, sempre falava. Mas no meu estilo de vida, eu não consigo sair sempre com amigos, ficar ligando pra amigo, jogando uma conversa fora. E as minhas amizades que eu tenho hoje são amizades muito antigas, do meu tempo de criança mesmo. Que é a Luma, a ID, que são amizades velhas mesmo. Quando a pessoa quer muito ficar e ligar, eu sinto que elas me consomem, esse tipo de gente. Então eu mesmo não crio amizades. Te achei muito na paz. Que gosta da natureza e fica brava quando vê injustiça. Sim, eu sou muito justiceira. Se eu vejo alguém sofrendo alguma injustiça... Nossa, gente, eu fico revoltada. Assim, comigo eles podem até mexer, mas se mexer com a minha irmã... Nossa, gente, eu mato. Assiste o vídeo da Stephanie, porque é uma coisa muito importante pra ela que ela fez. E eu gostei muito do conteúdo que ela tá gravando por aqui. Então é isso, gente. Vou deixar a Emily se despedir do vlog. Manda beijo, Emily. Vai lá. Tchau. Tchau, vagal. Gente, eu não aguento isso, gente. Eu não aguento esse corpinho. Não aguento esse corpinho. Tchau. 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 Amém.